Música Ligo o rádio do meu carro, sintonizo o coração Viajo em pensamento, sempre em sua direção Sou levado por seu beijo, pela força em seu olhar Sou escravo do desejo, do prazer de te amar Eu sou ságio feito vidro, sou tão fácil de quebrar Se pisarem meus pedaços, você pode se cortar Tenho a força de um tigre, o poder de um furacão Mas sou fraco, indefeso, quando estou em suas mãos Você já descobriu meus segredos, segredos Já sabe qual é o meu ponto fraco Perder o seu amor é meu medo, meu medo Você já conhece todos meus passos Você já descobriu meus segredos, segredos Já sabe qual é o meu ponto fraco Perder o seu amor é meu medo, meu medo Você já conhece todos meus passos Meus passos Olha, eu estou sofrendo Sem os seus carinhos, vivo por viver Choro Choro, choro em silêncio Cada vez que vejo Você por aí Com alguém Pelo seu amor eu me perdi E a solidão veio aqui Tirando um pedaço de mim E na ânsia louca de você Errei pra te perder sem saber Que eu te amava tanto assim Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Não erro mais Mas esse medo Quando a paixão e o amor se faz Não tem segredo Você brincou de me esquecer Eu que vivia por você E se eu não sou feliz Foi você amor quem não quis E se eu não sou feliz Foi você amor quem não quis Pelo seu amor eu me perdi E a solidão veio aqui Tirando um pedaço de mim E na ânsia louca de você Errei pra te perder sem saber Que eu te amava tanto assim Volta pra mim Não erro mais Mas esse medo Quando a paixão e o amor se faz Não tem segredo Você brincou de me esquecer Eu que vivia por você E se eu não sou feliz Foi você amor quem não quis E se eu não sou feliz Foi você amor quem não quis E se eu não sou feliz Foi você amor quem não quis Foi de mim Nunca mais Você linda Como vai Não, não posso Entender Eu não quero te perder Eu não posso admitir O que inventaram Percebo que estão se divertindo Usando o jeans azul Me encontraram Ou outra eu estava te traindo Perguntas por aí Se estou sofrendo Se estou sofrendo Pra mim somente tu Oh minha amada Não deve acreditar em mil atores Fazendo tempestade em copo d'água Onde estás Você sim Você nunca acreditou Te escrevi Você sim Você nunca me retornou Onde estás Pensa em mim Ou será que me esqueceu Diz pra mim Apesar da distância Sou todo o seu Pra mim não faz sentido É tudo ou nada Procuro por você Porque te amo Não sei se continua em mim pensando Já sei que tudo é triste É desengano Sou teu menino Apaixonado Eu te preciso Desesperado Onde estás Você sim Você nunca acreditou Te escrevi Você sim Você nunca me retornou Onde estás Pensa em mim Ou será que me esqueceu Diz pra mim Apesar da distância Sou todo o seu Eu não posso admitir O que inventaram Percebo que estão Se divertindo Usando jeans azul Me encontraram Ou outra Eu estava te traindo Perguntas por aí Se estou sofrendo A mim somente Tu A minha amada Não deve acreditar Em mil atores Sendo tempestade Em copo d'água Sou teu menino Apaixonado Eu te preciso Desesperado Desesperado Onde estás Veja só você O que foi que eu fiz Mudei minha vida Fiz o meu mundo Pra te fazer feliz Pra te fazer feliz Tava bom demais 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 pra ser verdade Quando de repente Quando de repente O amor deixou a gente Só ficou saudade No meu coração No meu coração Tanto amor Pra dar Sem ninguém Aqui Sem você Pra amar A esperança Eu vou A esperança De te ver Do meu lado Quem nessa vida Não chorou Não sofreu De amor Será que amar Alguém Como eu te amo É pecado Deixa só você O que foi que eu fiz Mudei minha vida Fiz o meu mundo Pra te fazer feliz Tava bom demais Tava bom demais Demais pra ser verdade Quando de repente O amor deixou a gente Só ficou saudade No meu coração Tanto amor Pra dar Veja só você O que foi que eu fiz Mudei minha vida Fiz o meu mundo Pra te fazer feliz Pra te fazer feliz Tava bom demais Tava bom demais Tava bom demais Tava bom demais Demais pra ser verdade Quando de repente O amor deixou a gente Só ficou saudade Tava bom스터 No meu coração Tava bom complexity Tava bomanni Tava bom gente Sem ninguém Aqui Sem você Pra amar Apaixonado Eu vou seguir Meu caminho Eu vou A esperança de te ver do meu lado Quem nessa vida não chorou, não sofreu Te amou Será que amar alguém como eu te amo é pecado? Apaixonado eu vou seguir meu caminho Eu vou A esperança de te ver do meu lado Quem nessa vida não chorou, não sofreu Te amou Será que amar alguém como eu te amo é pecado? Veja só você O que foi que eu fiz Mudei minha vida Desisto o meu mundo Pra te fazer feliz Trava fonte mais Trava fonte mais Demais pra ser verdade Quando de repente O amor deixou a gente Só ficou saudade No meu coração Tanto amor Pada Nem poderia imaginar As voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu Mas você não via O passarinho veio me contar Estava em seus planos Me reconquistar Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu Estou tomando com whisky Pra quem sabe ler o pingo A letra sei que está sofrendo Quero ver confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo E saiu perdendo Quem poderia imaginar As voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu Mas você não via O passarinho veio me contar Estava em seus planos Me reconquistar Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu Estava em seus planos Estava em seus planos Estava em seus planos Para quem sabe ler o pingo A letra sei que está sofrendo Quero ver confessar Quero ver confessar Estava olhando em seus planos Estava em seus planos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Alguém já me falou Que você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim, eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Deixou meu coração carente Parei, pensei Busquei um novo ator Achei, gostei e amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou Alguém já me falou Que você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim, eu sei Comigo não foi Comigo não foi diferente E a dor que você me causou A dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou 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 O meu novo coração Essa é a nossa história Te abraçar Te levar Comigo Te envolver Enlouquecer sem juízo Tá doendo, tô sofrendo Enlouquecendo de amor Quero seus beijos, seus carinhos Seu amor Tá doendo, tô sofrendo Enlouquecendo de amor Quero seus beijos, seus carinhos Preciso desse amor Faz tempo que eu te quero do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos do azar Mas não só coração Louca paixão Essa é a nossa paixão Te abraçar Te levar Comigo Te envolver Te enlouquecer Sem juízo Tá doendo, tô sofrendo Enlouquecendo de amor Quero seus beijos Quero seus beijos, seus carinhos Seu amor Tá doendo, tô sofrendo Enlouquecendo de amor Quero seus beijos, seus carinhos Preciso desse amor Tá doendo, tô sofrendo Enlouquecendo de amor Quero seus beijos, seus carinhos Preciso desse amor Preciso desse amor Tá doendo, tô sofrendo Enlouquecendo de amor Quero seus beijos, seus carinhos Preciso desse amor Às vezes eu ligo pra casa E ela não está É sempre a mesma história Que ela tem pra contar Diz que foi ao dentista Que foi ao mercado Que foi fazer compras Sempre que eu olho pra ela Ela está tão distante Me vem na cabeça Será que ela tem um amante? Quando me olho no espelho Me acho bonito Amante ideal Cheio de amor pra dar Se ela sai com o outro Isso eu não acredito Isso eu não acredito Nunca pus a mão no fogo Por ninguém Mas por ela Eu arrasto até o trem Vou mandar o meu ciúme passear Hoje mesmo eu levo ela Pra jantar Nunca pus a mão no fogo Por ninguém Mas por ela Eu arrasto até o trem Vou mandar o meu ciúme passear Vou mandar o meu ciúme passear Hoje mesmo eu levo ela Pra jantar Sempre que eu olho pra ela Ela está tão distante Ela está tão distante Me vem na cabeça Será que ela tem um amante? Quando me olho no espelho Eu me acho bonito Amante ideal Cheio de amor pra dar Se ela sai com o outro Isso eu não acredito Isso eu não acredito Nunca pus a mão no fogo Por ninguém Mas por ela Eu arrasto até o trem Vou mandar o meu ciúme passear Hoje mesmo eu levo ela Pra jantar Nunca pus a mão no fogo Por ninguém Mas por ela Eu arrasto até o trem Vou mandar o meu ciúme passear Hoje mesmo eu levo ela Pra jantar Nunca pus a mão no fogo Por ninguém Mas por ela Eu arrasto até o trem Vou mandar o meu ciúme passear Hoje mesmo eu levo ela Pra jantar Nunca pus a mão no fogo Por ninguém Mas por ela Eu arrasto até o trem Vou mandar o meu ciúme passear Pelas curvas do seu corpo Eu viajo em disparada Sou um viajante louco Sem destino de chegada Pelas curvas do seu corpo Eu me perdo e me acho Se o cansaço me dá um sorriso Me estaciona em seu abraço Seus olhos são dois faróis Que iluminam meu caminho No doce da sua voz No doce da sua voz Me abasteço de carinho Seus seios são as montanhas Pro sol do amor Pro sol do amor nascer Seu beijo é um assofio de um pássaro Que canta pra eu amar você Seu beijo é um assofio de um pássaro Que canta pra eu amar você Pelas curvas do seu corpo Eu viajo sem receio Na descida da paixão Sem ter medo eu solto os freios Pelas curvas do seu corpo Sou menino Sou menino, sou gigante Me abrigo nos seus sonhos Fico fera no volante Seus olhos são dois faróis Que iluminam meu caminho No doce da sua voz Me abasteço de carinho Seus seios são as montanhas Pro sol do amor nascer Seu beijo é um assofio de um pássaro Que canta pra eu amar você Seu beijo é um assofio de um pássaro Que canta pra eu amar você